Olá, sou a Ana Couto, assessora e cerimonialista de casamentos e o tema de hoje é automaquiagem. A maioria das mulheres deseja estar sempre com a pele linda e maquiagem, além dos dias que já pedem uma maquiagem profissional, que é, por exemplo, uma festa de casamento. E hoje eu estou aqui com a Carolina Toniatti, eu a conheci no primeiro café das empreendedoras de Campinas. Foi maravilhoso o evento, né, Carol? Maravilhoso. Primeira vez no café das empreendedoras de Campinas da rede Mulheres Empreendedoras. Que legal. Muito bacana, a gente vai deixar aqui para as mulheres empreendedoras que estão assistindo conhecer também. E hoje ela vai dar três dicas fundamentais para nós, mulheres, que gostamos de estar com a pele linda e maquiada, além desses dias, já que a gente já pede um profissional. É isso, Carol? Exatamente, Ana. As três dicas, eu vou falar. A primeira dica vai ser sobre cuidados básicos, né, para o dia a dia. A primeira dica é como evitar desresos comuns na maquiagem e a terceira dica é o kit básico de bolsa. Ah, legal. Então, ó, três dicas valiosas para nós, mulheres, estarmos sempre bonitas. E tem um lance também da autoestima que a Carol vai dar umas outras dicas no próximo vídeo também, esse, Carol. É, surpresa. Vamos só instigar vocês para vocês assistirem mais vídeos. Mas não se preocupe não, que logo mais a gente já vai estar no canal do YouTube Anacolte Eventos. Dessa primeira dica, cuidados fundamentais para a pele, quais seriam? A primeira dica, Ana, que é cuidados com a pele, eu gosto sempre de enfatizar a higiene com a pele. É, com os produtos adequados com o seu tipo de pele, ou seja, a pele liosa, a pele seca, a pele mista. Depois de higienizar a sua pele, vem a hidratação. Por que hidratar? Porque uma pele hidratada, ela fica mais viscosa, ela fica mais bonita, né, evita as agressões externas do tempo. E a terceira seria o uso do filtro solar e o repasse do uso do filtro solar durante um dia, né. Não só a hora que sair de casa, passar, repassar aí a cada mais ou menos de 3 a 4 horas, dependendo do nível de exposição solar. Então, esses 3 passo a passo, na primeira dica de cuidados com a pele, são fundamentais para preparar a pele, não só para uma maquiagem, num dia excepcional, numa festa, alguma coisa, mas para o dia a dia mesmo, para deixar uma pele bonita, sedosa, saudável. A maquiadora adora uma pele bem cuidada, né, para poder maquiar. Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Que legal. E a segunda dica vai ser sobre os erros comuns que devem ser evitados, é isso? Isso mesmo, Ana. Aí tem a pergunta, Carol, quais os erros comuns? É, eu tô louca pra saber. Então, a grande maioria erra muito no tom da base e no tom do corretivo. E o que que acontece quando a gente erra no tom da base e no tom do corretivo? A base em si, quando você coloca um tom acima ou um tom abaixo. E o corretivo, tanto você pode usar ele não só na região dos olhos, pra esconder uma olheira ou uma bolsa, você pode ressaltar, né, isso em vez de estar escondendo. E também a maquiagem em excesso, Ana. Essa é, assim, é difícil, porque às vezes você não consegue fazer uma maquiagem de acordo com aquela situação, aquele momento que você vai presenciar, então você faz uma maquiagem em excesso, uma coisa que vai ficar chamando muita atenção, ou porque tá errado alguma coisa, ou porque tá em excesso mesmo, não tá de acordo com o ambiente ou o vazio que você põe. Exatamente, exatamente. Legal. E ocorre também esse erro dentro de um casamento, né, porque o casamento pode ser de dia, pode ser na praia, enfim, depende do horário, depende do estilo, né, pra poder fazer o uso dessa maquiagem e voltando pra uma maquiagem profissional dentro de um casamento. Cada ocasião e, principalmente, cada horário do dia que você vai usar a maquiagem vai determinar aí o que vai ser um excesso ou o que vai ser uma maquiagem adequada. E a nossa terceira dica é o kit bolsa, é isso. É essencial de ter o nosso kit bolsa certo, né? Certo, exatamente. O que eu sempre falo é que às vezes, às vezes, que eles perguntam, ah, o que eu carrego na minha bolsa? Eu carrego só um batom. Bom, o batom é essencial, gente. Carregar um batom, um lápis preto, ou máscara de cílios, ou os dois também, e o filtro solar, que como eu falei na primeira dica, é fundamental, porque você tem que repassar durante o dia várias vezes. Então, você tendo ali, você pode usar até o filtro solar, que hoje tem vários com tonalizante, né, você não precisa usar só um, quem não gosta de usar a base, que é só usar o filtro. Então, você vai estar sempre ali pronta pra qualquer ocasião, com o seu batom, né, o olho vai estar sempre, o olhar, aquele olhar... Marcante. É marcante, exatamente. Então, é um kitzinho que eu acho que tem que ter na bolsa, sim. Inclusive, Ana, pras noivas, né, nos eventos de as madrinhas, mãe do noivo, né, principalmente. Principalmente, né. É, eu falo que essas... Quando a gente... Eu sou ser mãe da Alice, a gente tá no casamento, a gente dá orientação pra mãe e pra quem tá mais perto. Que é pra noivo e pra mãe que tá mais perto e também madrinhas. Mas, eu já como essa fala assim, olha, mas dá dica pra todos. Olha, manda esse vídeo pras convidados, porque hoje em dia a gente tem que usar a tecnologia a nosso favor. Posso me dizer assim, Carol? Então, hoje em dia os casais tem site, tem grupos. Eu tenho um vídeo meu que fala sobre atraso em casamento. Ele já está em vários grupos de vários outros eventos que nem casamentos meus são organizados. Mas, se tá ajudando, tem mais aqui, né, tem mais aqui divulgando. Porque esses vídeos que eu faço, Carol, eles são na intenção de ajudar os casais, principalmente as noivas, as madrinhas. E quem gosta desses temas de casamento pra vida. Porque quando a gente fala em maquiagem, não é só casamento. Exatamente. A gente pode falar em várias festas, né. Depois que a gente casa, a gente também vai em várias festas, várias reuniões. E a gente passou um ar tão lindo na festa. Por que não passar também durante ocasiões que vão ter encontros de família, amigos, enfim. A gente quer sempre que tá linda. E essas três dicas que a Carol se propôs aqui a dar pra vocês, eu acho que são fundamentais. E assim, e é pra vida, né. É pra autoestima da mulher. É pra autoestima, é pra você usar todo dia isso. Porque, assim, o que eu sempre falo, a gente precisa estar sempre esperando uma ocasião especial pra se cuidar. A gente tem que fazer isso todo dia, todo momento. Acordou, lavou o rosto, se higienizou, já vai, passa o seu batonzinho e tal. Então, assim, todo dia a gente tem que tá sempre com autoestima lá em cima, né. Todo dia a gente tem que tá sempre bonito, tem que tá sempre feliz, né, eu acho. Que, às vezes, quem nunca aconteceu de tá aquela, meio pra baixo, aquela coisa, né, e não foi lá e não pôs uma roupa bacana, passou o melhor batom e já mudou o alto astral. É verdade. É verdade. Carol, obrigada, viu. Com certeza, quem já tá inscrito no meu canal, vão já receber isso de primeira mão. O grupo que eu tenho no WhatsApp, Noivas Antenadas, também Facebook, Instagram, vou tá postando. E quem ainda não se inscreveu no canal, já peço aí, já se inscreva no canal e deixe seu like no vídeo. Carol, muito obrigada, viu. Com certeza, Ana. Um beijo, até mais. Um beijo, até mais.